Música Ó Pai que pelo Espírito das vidas santidade Amor da Cria Pura recebe quem te agrade A oferta que fazemos o nosso vinho e pão Esforço que fizemos e dom de tua mão Transforma a nossa oferta no dom do filho teu E os passos do teu povo em luz que se acendeu Ó Pai que pelo Espírito em rios de água viva Transforma a nossa sede recebe sem esquiva A oferta que trazemos o nosso vinho e pão Sinais de compromisso plantar no mundo irmão Transforma a nossa oferta no dom do filho teu E os passos do teu povo em luz que se acendeu E os passos do teu povo em luz que se acendeu E os passos do teu povo em luz que se acendeu E os passos do teu povo em luz que se acendeu E os passos do teu povo em luz que se acendeu E os passos do teu povo em luz que se acendeu E os passos do teu povo em luz que se acendeu E os passos do teu povo em luz que se acendeu Obrigado.